Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do nosso Expresso Notícia Nacional. Gente, vocês viram a quebradeira que teve aí na LESP? A LESP que é a Câmara dos Deputados da cidade de São Paulo, que teve que suspender uma sessão de privatização da Sabesp após um confronto com a Polícia Militar. Os bandidos, bandidos, gente, não tem como chamar de outro nome, tá? Só nas redes sociais você vai ver o que aprontaram com os policiais de verdade. E no G1, no site da Globo, você vai ver os manifestantes que fizeram maquiagem, é isso mesmo, fizeram maquiagem como se estivessem todos ensanguentados ali, o que é uma mentira porque depois foram vazadas imagens, eles pintando os braços e o rosto, derramando tinta vermelha para poder fazer pressão, para divulgar foto depois, que a polícia foi opressora, mas muito pelo contrário. Quando eles perceberam que a Câmara aprovaria a privatização da Sabesp, eles começaram a querer quebrar tudo e a polícia, o choque da polícia militar, teve que entrar em ação e aí começou um baita de um quebra-pau, tá? No plenário, PMs tiveram dificuldade para conter manifestantes e entraram em confronto. Eles lançaram gás de pimenta nas galerias e, segundo a Globo, bateram no público com cacetete. E isto é mentira. Não tem nada de bater ou não. Eles tiveram que usar da força, porque se você for ver nas imagens aí que nós estamos colocando aqui para você, você vai perceber que eles estavam quase que estourando o vidro ali da galeria e fora a quebradeira que eles promoveram dentro da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A quebradeira foi por conta da privatização da Sabesp e foi interrompida por uma hora em 32 minutos, depois foi retomada e os manifestantes que estavam ali na galeria tentaram invadir o plenário. A pergunta que eu faço é a seguinte, tentaram invadir o plenário, tentaram agredir os deputados e a pergunta que eu faço, esses vândalos, eu vou repetir, esses vândalos da esquerda, esses vândalos que fazem parte da tropa Petralha, eles serão presos? Daqui a pouquinho esta notícia continua, mas antes de mais nada eu quero fazer um convite para você de oportunidade de trabalho. Quero convidar você a trabalhar em uma plataforma que pode, se você trabalhar, tá certo? oferecer para você um salário de mil reais por semana. Rodrigo, qual é o mistério, qual é o segredo por trás desta oportunidade incrível? Eu quero convidar você a correr agora aqui para o link da descrição desse vídeo e garantir a sua vaga de trabalho, é isso mesmo. Conheça alguém que está precisando trabalhar, alguém que está precisando dar um up na vida financeira, alguém que você está vendo aí que está patinando e não consegue sair das dívidas, sair desse embaraço financeiro, pois é, está na hora de aprender a gerar riqueza e parar, por exemplo, de ficar pedindo dinheiro emprestado para resolver suas crises financeiras. Não existe outra forma na vida de resolver uma situação financeira como, primeiro, gerar um capital financeiro, gerar riqueza através do trabalho. Por isso, corre aqui no link da descrição, tem oportunidade de trabalho para você, mil reais em uma semana, quatro mil reais por mês, no mínimo, você aproveitando esta oportunidade de trabalhar nesta plataforma extraordinária que eu estou oferecendo para você. Corre lá. Eles serão presos, e detalhe, sem anistia? Eles serão condenados sem direito à defesa por ataque à democracia? É a pergunta que eu quero fazer, porque eu fico perguntando aqui se fosse uma galera vestida de verde e amarelo que tivesse feito a metade que esse povo fez, mais uma vez, em qualquer Câmara Legislativa do Brasil, o que, nesse momento, agora, o senhor ministro Xandão não estaria falando. Ah, mas não precisa muito, não. A Revista Oeste está trazendo que, hoje, ao invés da imprensa brasileira, está repercutindo o vandalismo, vou repetir, o vandalismo dessa esquerda podre e violenta que agiu na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eles não estão comentando nada. Ah, mas o Moraes fez uma declaração hoje que está repercutindo no Globo, está repercutindo no UOL, está repercutindo nos portais vendidos deste país. Moraes diz que surgiu no Brasil e no mundo uma extrema direita com sangue nos olhos. Não comentou, até agora, uma nota da agressão destes, repito, vândalos que atacaram os policiais, quebraram a LESP, ameaçaram os deputados com palavras de ordem, palavrão e tudo mais, que não dá nem para repetir aqui no canal, não tem fala do Xandão. Mas o senhor Todo-Poderoso Ministro da Suprema Corte Brasileira criticou a atuação do Ministério Público Federal. Agora, o que o Alexandre de Moraes quer? Ele quer uma terra que só ele faz a lei. Ele julga, condena, ele está incomodado porque as pessoas têm direito à defesa, porque os advogados estão reivindicando direito ao acesso aos autos, aos processos. Ele está muito bravo porque ainda existe uma imprensa honesta nesta nação que bate de frente contra as barbaridades e autoritarismo do judiciário. Então, o ministro Xandão disse, portanto, no início desta semana, que surgiu no Brasil e no mundo uma extrema direita com sangue nos olhos, segundo ele, todos os sistemas preventivos falharam no combate à corrupção, ele disse que absolveu quem não deveria absolver e numa palestra no Ministério Público Federal ainda fez uma crítica. Isso acabou criando um vácuo muito grande e gerou uma polarização, o ódio de um segmento no Brasil, mas não só no Brasil, mas também do mundo, chamado extrema direita com sangue nos olhos e antidemocracia, segundo ele. Repito para você, até o exato momento, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma notinha do Xandola criticando a quebradeira nesta semana e o ataque verdadeiramente antidemocrático de um braço do tentáculo da tropa vermelha do PT na Alésbio, em São Paulo. Só que dessa forma, lá na palestra dele no Ministério Público Federal, Moraes defendeu a necessidade de mudanças estruturais. O que será que significa isso, hein? O que mais de mudança estrutural nós estamos correndo o risco de sofrer nas mãos deste ditador? Ele diz que as mudanças estruturais precisam acontecer, que assegurem os membros do Ministério Público Federal e do Judiciário com maior segurança, sem enfrentamento, né? Ou seja, não querem ser de maneira nenhuma criticados. Conforme o juiz da corte, a corrupção de agentes públicos que tomam conta de órgãos estatais, desviando dinheiro público ou utilizando poder ou influência, tem o mesmo mecanismo e finalidade, a de enriquecer e manter poder para continuar a corrupção. Mas aí ele está falando de quem? Ele está falando do amigo dele, o descondenado, né? Que usa a máquina pública, quem usou a máquina pública para se enriquecer e que continua, por exemplo, usando até hoje para se manter no poder? É uma pergunta que nós estamos fazendo aqui. O ministro teve a cara de pau de dizer ainda que apesar de ter sido deixado no exílio por quatro anos pelo Ministério Público Federal e correr o risco de ser vaiado, o órgão poderia ser os seus mecanismos de investigação para fazer a ligação do crime organizado com agentes públicos. Ou seja, está dizendo que a omissão do Ministério Público Federal e de alguns de seus funcionários pode fazer parte de uma rede de crime organizado no Brasil que protege o poder. Agora, é muito engraçado, né? Acuse-os do que vocês são e acuse-os daquilo que você é e daquilo que você faz. Mas esta, na verdade, é a máxima da esquerda no Brasil. É lamentável essa nota do Xandão, é lamentável o que aconteceu em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e até agora não vi uma nota, meu querido seguidor deste canal, uma nota criticando a violência, a quebradeira e o ataque antidemocrático da tropa vermelha na Câmara Federal, na Câmara Estadual de São Paulo, na Alesp, e até agora não viu uma nota dos senhores poderosos da TOGA, por exemplo, dizendo que vão mandar prender, que vão mandar investigar, né? Até agora nada. Então, lamentavelmente, estamos vivendo um Brasil enviesado, lamentavelmente militante, só Deus para nos abençoar.